Se eu fosse, tu vinha era pra cá, velho, que aí não vai render, não. Olha, enfia ele aí, ó. Já, a gente tem mais peixe pra nós. E elepa, tá? Olha lá. Dois. Menino. Menino. Bom dia, boa tarde e boa noite, pessoal. E vamos começar mais um vídeo aqui. Oi, quem tá aqui. Fala comigo, seu menino. Gente, deixa eu mostrar pra vocês. A represa vai estourar, vai estourar. Vai estourar ou não vai, claro. Vai. Tá cheio de água aqui, ó. Eita, é uma represa, não é? É uma represinha, né? É uma represa ali dentro da fazenda. Foi da traíra. Foi da traíra mesmo, né? E ó quem tá aqui também. Opa! Agora é a subida. Gente, estamos indo pra uma pescaria. Nós não sabemos aonde. Estamos indo conhecer um local novo. Nós estamos só seguindo um carro vermelho ali. É, estamos só seguindo faz horas. Diz que é o lugar mais longe que nós vamos ir. Ele falou que é longe. Ele disse que é longe, mas é um local bem bom de peixe. Diz que os lugares mais longe são os melhores, hein? O melhor lugar é o que mais longe que não chega todo mundo. É, que diz que nem todo mundo tem coragem de ir, né? Que é longe. É, mas é verdade. É que as pessoas costumam ficar um dia mais perto, mais tranquilo. É. Aí a gente tá indo conhecer esse local. Tomara que seja um local bom pra gente estar pescando. Quem sabe também não é um local bom pra gente estar acampando. É, mas é verdade mesmo. E se for, a gente já tem mais uma opção de acampamento. Esse ano já é o terceiro local, o quarto local novo que a gente tá indo, né? E a gente vai estar sempre procurando locais novos. Justo. Isso. Pra gente estar acampando. A gente tá em busca de locais novos pra gente estar pescando, acampando. É até bom. E nós estamos tentando acampar. O que lá tá preocupado é com a lenha, você tá vendo? É, 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 né? Nós estamos tentando acampar em lugar que é de rio mesmo. De rio. Quando nós conseguimos fazer uma serinha pra pegar, tirar os piaus do topo. Isso. A gente quer, a gente quer estar pegando uns peixes diferentes. Não ficar só no Tucunaré, né? É. O Tucunaré daqui tá muito difícil de pegar. E vamos lá, pessoal. Vamos tá fazendo essa pescaria hoje. Tomara que dê tudo certo. E olha que beleza desse local. Vista bonita, né? Olha que vista maravilhosa. Não podia deixar de mostrar isso pra vocês. E vamos lá pra mais essa pescaria. Ó, gente. Chegamos aqui no local. Enquanto tá todo mundo aqui se organizando. Aí você pergunta, cadê o véi? Já deve ter pego. Já sumiu, fominha. O véi levou as minhocas? Levou. Aí você já tá pescando. Eu não sei se ele levou. Acho que já era na mão dele as minhocas. Tá pescando? Se o véi levou as minhocas, ele já tá pescando. Com certeza. Mas a vara dele não tava amarrada, não. A minha já tá com o azão. A minha já tá com o azão também. Ó, a gente vai levar só essa casa. Que por enquanto a gente não vai tá preparando o almoço, não. Vamos levar só os três da pescaria por enquanto, né? Vai ser top. Vai ser top. O véi embarcou pra cá ou foi pra cá? Pra cá. O véi foi pro local onde o Ronildo falou assim. Ali que é bom. Foi, pois é. Esse véi tá com fominha de primeira. Depois vocês falam que o fominha é só eu. Ainda bem que não é só eu que fiquei pato. Olha, mas o meu já tá com o azão pronto, Cláudio. É o gato mesmo. Olha, pessoal. Todo mundo já com a linha dentro d'água. Falta só o Cláudio tá amarrando aqui e o meu já tá amarrado, Cláudio. Olha, já vamos lá. Mas o local é esse aqui, um poção bonito demais. E eu já tô aqui, ó. O Ruto já tá ali colocando a minhoca. A gente vai pescar na minhoca hoje. E o bom é que o Raymond tá levando a linha pra lá. Olha, o rato já tá beliscando. Já? Já. Olha lá, vai pegar. Olha, galerinha. O Ruto já abriu as porteiras, pegou o primeiro. O primeiro tá aqui, ó. O primeiro da pescaria. O bicho é ele. Mas a aposta era que o Cláudio ia pegar o primeiro, né? Dá uma chave, né? É. Mas o velho tá agarrado no capim ali. Tá agarrado. Nem consigo colocar a minhoca dentro d'água ainda, né? Não, ainda não. Mas vamos abrir aqui pra o pessoal todo mundo pegar, né? É. Todo mundo vai pegar hoje. O hoje tá vamos pegar muito. Ó, gente. O tamanho da lepa que o Ruto pegou. O bicho é grande. O segundo... Ô, Ronildo, muito obrigado. Bicho aqui é bonito de mim mesmo. Ó, mostra aí o que você pegou também, Ronildo. Olha o tamanho da lepa que o Ronildo pegou também. Tem um detalhe. Chegamos agora, viu? Chegamos agora. Tem nem cinco minutos. Tem. O velho tá de lá gritando. Peguei. Ó lá. O velho foi lá pro outro lado do rio que ele não quis ficar aqui com nós não. Porque ele é diferenciado, né? Hoje nós dá uma peia nele. Hoje nós dá, né? Hoje ele apanha pra nós. A raposta do Ronildo era que o velho pegasse primeiro, mas o velho não pegou não. Pegou não. Pegou não. E ó, eu só não peguei ainda porque eu tava trocando a linha do meu molinete, que deu o problema. Deu o problema e eu tava trocando a linha. Mas geralmente igual a Mariana tá aí, é o que pega o maior. Vai dar pra matar a gente vergonha, viu, Ruth? Vai. Não, eu vou me esforçar aqui pra me pegar, porque eu não tava conseguindo arremessar ali, ó. Aqui na beira eu não tava conseguindo arremessar. Mas vai dar certo. Oxe, já deu. Já veio, tá aqui, ó. Olha o rapaz aí. A letra. Coloca na fieira aí, minha. Atirei os esporóis todos. Mas é porque eu tava trocando a linha do meu molinete. Ei, o velho tá de lá, só resmulgando. Tá. Se eu fosse tu vinha, era pra cá, velho. Que aí não vai render, não. Olha a fieira aí, ó. Já a gente tem mais peixe pra nós. Cinco minutinhos. Cinco minutinhos que nós chegamos. Aí, ó, pessoal. O Ronildo pegou mais um. Esse aqui, ó. É a ouro. Grande, viu? Mas hoje tá fraco, né? Hoje tá fraco. Tá difícil de pegar. Tá fraco. Mas vai dar bom ainda. Vai, ó. Não vamos desistir, não. Toma aqui com as... Não, já tem cinco já, ó. Tá dentro d'água. Tá garantido o frito. Lá no outro lado tá tendo muito enganche? Agora o que vem é lucro. Hã? Pra lá tá tendo muito enganche? Não, tá não. Lá tá só o ouro. Aqui tá tendo muito enganche. Esse capulinho grande. Uh. Foi. Abriu o anzol. Vixe, Maria. Vem lá, enganchou. Engachou ali na árvore. Olha lá. Pegou o macaco. Rapaz. Falei? Pegou um macacão grande. Ó, galerinha. Tamo aqui catando lixo. Limpando. Pra levar embora. Tá, mas vai procurar outro ponto. Porque aqui eu só perdi cinco chumbadas. E os peixes, gente? Vixe. O doutor tá esquecendo o principal. Vixe, os peixes. Mas pegou. Nós catou até o lixo dos outros. Tanto peixe que tamo esquecendo. Nós tá acostumando a pegar o frito. Olha o doutor do lerdão. E vai deixando. Olha lá. Só com a maletinha na mão. Será que pegou? Isso tá parecendo um doutor. Olha lá. Muito peixe, não? Esse aqui é muito peixe. Tem que levar embora. Olha, rapaz. Você esqueceu o ouro? Não. Quer que eu leve? Não, leva. Você leva? Eu tô agora aqui. Eu levo o peixe. Aí nós vai ali. Pegar mais. Me dá essa mochila aí? Me dá essa mochila. Não, mochila não tá pesada, não. Eu quero subir daqui, ó. Não, mas eu consigo subir. Aí, ó. A companhia do Claudio. Não, a companhia do Claudio é mais reforçada. Aí, ó, gente. Vamos subir aqui, ó. A subidinha é meio... Como é? Você ajuda aqui, ó. Quer ajuda? Não, pode subir. Amor. É aqui sem solução profissional. Mas eu dou conta. Não. Olha, ó. Tem gente que achou que a Mariana dá uma ponte de pescar um federalzinho, né? A Mariana é quem viveu, né? Não. É original, né? É Nutella, não. Não, aqui eu vou. Olha. Gente, o mato tá dando. Olha aí, Rondildo. Em cima. Toda mulher que ganha três dias de pescaria pra cada não. É, não. Nós tá pescando, gente, há três dias. Só nós duas que eu conheço até hoje. Só eu e a Raquel, né, Rondildo? Só eu e a Raquel. Só nós duas mesmo, né, gente? E a Raquel é torreiro. E a desfiladeira. Aqui é grande. Vambora lá, gente. E aí? Boa. Vem lá do encanto, não? Oi? Vem lá do encanto? Da curva. Não, da curva. Daqui, da ali, né? Lá tá bom? Ah, nada. Se a gente não pegou, foi muito, hein? Olha, a galerinha. A Routes pegou mais um. Pegou, você viu? Ó, cara, pegou já. Chegou já e puxou. E eu peguei, o cabalá também pegou já. Bom demais. O rapaz que tava vindo com o Lois lá também pegou. Não dá pra ver muito, não. Só eu e o Ronildo que ainda não pegou, né, Ronildo? Vamos pegar agora. Fala não, Marinha, que não pegou. Fica feio pra nós, Fica. Mas ainda não peguei nenhum hoje. Que misericórdia. Lá naquele local eu passei mais tempo amarrando linha do que com linha dentro d'água. Não, mas vai dar bom. Você vai pegar o maior. Pode pegar. Não quer mesmo, mas deixa mesmo. Ó, galerinha. O Routes pegou mais um. Caramba, papai. Que hoje a prascaria tá top. O Routes já pegou uns quatro. Enquanto isso, eu só tô pegando enganche e macaco. E esse aqui tá quase na beirinha. Tá quase na beirinha. É bom atirar logo. Ó, eu tô jogando pra ali. Pelo menos eu já tive umas duas beliscadas. Tu já teve beliscada, Cláudio? Não. É, pelo menos eu já tive duas beliscadas. Vem aqui, é grande. Tá brigando? Peguei. E é lepa, tá? Peguei. Ó lá, dois. Menino. Enganchou. Ô, rapaz, ele rouba enganche. Ah, não. Só a galinha. Só a galinha? Solta a galinha que ele toca. Solta. Ô, velho. Eu perdi. Perdeu o teu? Eu também acho que eu vou perder o meu. Eu perdi. Ô. Que... Tá com ele ainda? O meu? É. Solta a galinha. Ele tá... Pode folgar. Ih, ele tá na pôr da galinha. Tá. O bicho é bom, hein? É? Pode ser até piau, tá viu? Pode ser piau mesmo. Piau, porra porra porra. Ele tá aqui ainda, mas ele tá querendo ir pro enganche, você viu? Posso mexer também, amor? Pode. Se quebrar, quebrou, entendeu? Não, pode mexer aqui. É porque eu não sei pra que lado é que regula esse trem aqui. Tá, vai. Segura a minha aqui. É porque eu ainda não sei regular. Se fosse carretilho, eu sabia regular. Ele tá aí ainda, tu tá vendo? Parou de movimentar. Mas ele tá aí. Aqui tá travado. Pai esses peixes aqui, pode ir atrás. Vai lá. Se soltar aí, o peixe ainda é meu, Hudson. Tá, meu. Ô, gente, o peixe era grande. A vaga envergou bem, tu viu, Hudson? Que dó. Foi bem aqui, ó. Soltou. Soltou? E o peixe ainda tá aí? Tá aí. Pegou. Aqui? Pegou? Ele escorra. Calma aí, não sei se pegou. Não sei se o peixe tá aqui, né? Tá não. Soltou. Que dó. Que droga, hein? O maior de todos ia... Faz parte da pescaria. Faz parte, perder. Tá no meio, Rorinho. Tá só puxando. Noguei, puxou. Mas jogou, puxou. Agora de novo ele briscou. Que pena, hein? Beliscou aqui na do Hudson. Mas não... Bom, pelo menos não perdeu o anzol, né? Não, não perdeu nem o anzol e nem a chumbada. Porque eu já perdi anzol e chumbada hoje, viu? Pega. Toma, mano. Sobre ele escorra aqui. Arrumei a vara de volta. Deixa eu passar pro outro lado. Ah, galerinha. Perdi um peixe aí. O único que eu tinha conseguido pegar. Gente, assim, um dia do pescador, dia do peixe, né? Então, assim... Conseguimos pegar aquele. Eu consegui pegar aquele, né? Os meninos conseguiam pegar algum. Na verdade, nem consegui pegar. Porque eu não consegui tirar da água. E é isso. Espero que na parte da tarde eu tenha mais sorte. Agora a gente vai tá subindo, né? Pra preparar nosso almoço. Porque a fome bateu. Aí, ó. Olha lá. Chama. A fome bateu. Bateu, bateu mesmo. E ó, aqui, ó. Mostra aí, amor. Deixa eu só tirar esse... Desenvolvimento aqui, né? Porque... Eita. Esse aqui é nosso embolo. É. Aí o senhor chama, né? Não é durmo muito ou não, mas é o suficiente pra gente estar almoçando. É. Nem vai almoçar ele, né? Vai almoçar outra coisa que a gente trouxe. É, não. É como... Nós somos quatro, né? Isso aqui é muito pouquinho pra nós. Então nós vamos... A gente nem trouxe arroz, nem nada. Vamos fazer uma carninha na chapa ali, rapidinho. Top. Aí, ó. Estamos organizando aqui as coisas pra gente... Isso. Tá subindo. Os meninos estão ali do outro lado. Não dá pra ver eles agora. O rapaz que tinha vindo com nós já sumiu pra ali. Não aguentou ficar aqui, não. Não aguentou ficar aqui porque aqui tá ruim. Aí nós vamos subir agora, né? Vamos subir porque nós estamos fazendo o almoço. Vamos estar preparando o almoço agora. E é isso aí. Carninha na chapa. Top. Sentar debaixo de uma árvore. E é isso. É sobre isso. Os meninos pra hoje. Tá cansada, amor? Olha a língua. Gente, vocês acham que é fácil marrar. Olha o tilaveiro que a gente desceu. Vamos ver com as pedras lisas, hein? Com as pedras lisas aqui, ó. Que a gente acha que passou mais fácil, mas não passou, não. Ó. A gente vai gravar ali na beira. Embaixo da ponte aqui. Que a gente vai fazer nosso almoço. Mas pense no calor. E olha o barulhinho dessa cachoeira, gente. Que perfeito. O senhor já tá organizando aqui o fogão. Pra gente arrochar logo, gente. Porque olha esse céu. Vai cair uma chuva em cima da gente. Que vocês não estão entendendo. Se brincar, vai dar nem tempo de fazer a comida. Se brincar, não vai dar nem tempo de fazer a comida mesmo, não. Vamos arrochar logo nossa carne. Galerinha, a gente ia fazer lá embaixo. Mas como começou a chover, nós corremos pra debaixo da ponte. Literalmente, ó. Aqui é a ponte. Ali tem um amigo ali. O cacho de abelha. Ela é aqui do cabelo. É, aquela da abelha. Ela é da abelha também? Ela. Ela tá cheia de mel ali. Aí nós vamos fazer aqui. Eu vou salgar a carne e já vou colocar na chapa, né, amor? Pra gente comer, que tá todo mundo com fome. Porque nós já andou muito. Hoje nós estamos correndo muito bem, gente. E parece que debaixo da ponte tá chovendo também? Ou é que eu tô fora? Não tá não. Tá aqui, tá chovendo lá. Tá não? Tomara que não chovam muito. Se o vento vier assim... Ah, não era do cláudio. Eu não fui buscar a vara. Se o vento vier de qualquer jeito aqui, nós estamos laçados. É. Vai pegar nós mesmo. Mas tomara que não pegue. Por fé em Deus. Vamos rezar aqui pra não vir. O rio tá ali embaixo, ó. Já começou mesmo. Se ficar assim é melhor ainda, porque nós vamos voltar pra pescar de novo. É. Não é, velho? Vamos sim. O filho tá cansativo hoje, Cláudio? A coisa tá difícil. Hoje. Mas todo pescador diz que quando é bom, é bom, né? Ah, o cara tá falado. Quando é ruim, é ruim. É. É. Pode dar certo o dia aí, minha mãe. Tira 50 mania aí. Passa. Tá bem. Tá muito mania pra vocês aí. Aí nós só vamos pequenos. Os pequenos nós só. Os grandes nós... Faz farro frito aí pra vocês. Ou uma moqueca, quem sabe, né? Fazer uma moqueca daqui qualquer. Temperando, gente, com outra filé. Vamos só colocar só um pouquinho de sal, né? Ó. É muita carne. Mais de 1,5 kg aqui, né? Ixi. Pra 4 pessoas. E os pedaços tá menor. Tá. Os pedaços tá muito menor. Não, mas tá bom. Esse pedaço aí foi... Eu falei pro cara, é pra chapa. A chapa é pequena. Aí ele te deu a ponta do contra-filé. Mas tá bom, essa ponta aí já. Tá batendo água aqui em mim. A água também tá me moeando. Ó. Aí a gente vai dar uma chiada aqui nessa chapa, meu povo. Só um pouquinho de sal. Pra não ficar salgado. Cadê a roninha? Porque é lá na chuva. Caramba, não. Ele é camulão da lagoa. Vamos deixar aqui. Agora vamos ligar. A gente vai se esquentar a chapa, né? Aham. Tá bom. Vamos agafar. Olha, galerinha. O chiado da carne. Que lindez, né? Ó, o outro aqui já tá bom. Esse aqui, ó. Esse aqui já tá bom. Esse aqui já tá bom. Não vai acertar bom, né? Esse aqui já tá bom, ó. A gente tem dois ingredientes aí. Ó. Que beleza. Daqui a pouco tá bomzinho já pra gente tá comendo. Vai ficar uma delícia. E tem mais aqui, ó. Que dá todo mundo aqui, ó. Só esperando. E aí, deixa eu falar logo. Obrigado. Todo mundo só com fome. Nós estamos aqui no experimento de de pleno. Só com fome. Todo mundo só esperando com fome. E eu vou ter que partir o mundo no meio pra capiar mais carne, mais rápido pro clave. Olha, galerinha. Já tem uns bocinhos que eu vou começar a cortar pra gente comer. E essas aqui mais finas, ó. Que eu cortei a coveca. Vou deixar uma mais grossa aqui pra ele também. Que tá mais dourada. Essa daqui também, ó. Vou deixar umas mais antigas pra ele. Pra ficar mais tostada mesmo, assim. Do jeito que ele gosta mais tostada. Essa daqui, ó. Tá saindo sangue ainda? Essa aqui? Mioglobina. Tá saindo mioglobina. Eu vou cortar agora pra nós. Mioglobina, tá? Não é sangue, não. Cuidado que essa mochila tá doceirinha. Vou cortar a carninha aqui, ó. Cheia de mioglobina. Suquinho, né, velho? É. Ó. Essa daqui até no meio aqui, ó. Já tá tostada. Nossa, essa aqui tá boa. Não, essa aqui dá pra comer, uai, tá doido? Aqui, ó. Ele não tá, não. Não tá cheio de mioglobina, não, velho. Encontra pra cá. Essa aqui do meio dá, ó. É, essa do meio dá. Essa aqui, ó. Aí, velho. Com molho de alho, ó. Chama. Vem, Mi. Essa daqui também dá, ó. Essa aqui tá tostada. Essa aqui tá tostada. Esse tostão aqui, tá no pé. Bora, meu Deus. Vem, essa daí dá. Essa daqui dá, não. Essa aqui tá cheio de mioglobina. Tá bom, velho. Tá bom, tá bom, tá bom. Vamos fazer uma aliviada. Vem, Ronil. Corta, Ronil. Tá. Ó. Tá bom. Muito bom, gente. Tá bom, bonitinho, tá bom? Bonitinho, é bom. É saudável. Agora, grudirinha é papo mesmo. Vem, amor, também? É. Gente, com molhinho de alho. Top demais, só. Tá de primeira mesmo. Esfiladeira aí. Esfiladeira aqui é terrível. Gente, tá top demais. Almoçinho, ó. Desse aqui não vem preço. Na pescaria é top demais. Oxe, pra reforçar pra nós subir, eu morro de novo. Olha só lá. Olha lá, a ladeira pra nós subir. Olha lá, pra nós subir lá. Tá lindo. Tá longe, olha lá, gente. A altura. Pra vocês terem oução. A altura da ponte. Ela que vai ter que subir tudo de novo. Bom demais. Agora nós vamos ficar aqui comendo. Tem que colocar ela dentro do saco. Olha aí, galerinha. Já terminamos de comer. Agora vamos organizar todas as coisas. Caladinhos, porque o cara da abelha, né, amor? Ainda sobrou? Ainda sobrou ainda, ó. Sobrou um pouquinho? Sobrou. Aí, ó. Só que não dá pra fazer. Dá pra fazer um chá, né? Não dá igual a calça. Não dá igual a calça. Tá tranquilo, hein? Gente, tá vendo? Vamos organizar aqui as coisas. O velho já tá com a mochila na sua. Já tá vendo. Tá vendo? As abelhas de mim era pra nós. Vocês vão ver lá no canal do Ruth. Eu não mostrei aqui, não. Porque eu tava desesperada. A gente sai correndo. Onde tá a minha blusa aqui de pesca? Eu vou já vestir ela agora, que nós vamos passar ali no meio dos matos. A gente vai organizar ali as coisas agora, pra gente estar subindo. Bom demais! Foi bom? Foi. Gente, e esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixa o like aqui. Se inscreva no canal. Ative o sininho. E passe no canal Ruth Pescador. E velho do Rio Original. E tchau, obrigado a vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fui, papai. E fiquem com essa vista maravilhosa.